Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando de setup novo, de cara nova, continuo aqui sempre investindo, tentando melhorar a qualidade de imagem, de áudio, de cena pra vocês, tô reformulando, repaginando o meu setup todo aqui, espero que vocês gostem, é feito de coração justamente pra vocês, pra poder agradar a vocês, beleza? Beleza? Galera, eu trago hoje pra vocês aqui mais um smartwatch que eu digo excelente custo-benefício, muita gente fala assim, mas Rodrigo, todos os smartwatch que você apresenta, você diz que são custo-benefício excelente? Acho que tem alguma coisa errada, cara, não tem, se for mostrar pra vocês aqui o meu armário ali de produtos que eu tenho guardados aqui, eu faço muitas compras de muitos smartwatches, fones de ouvido e tem muitos galera, muitos, dezenas que eu não chego nem a apresentar aqui no canal, que eu já acho que não vale a pena, então se eu tô apresentando pra vocês aqui, podem ter certeza que é um produto bom, produto de qualidade, que vale sim muito a pena. Esse cara que tá aqui na minha mão, galera, é o Lenfo SG2, esse smartwatch, ele tem um custo-benefício excelente, porque ele é completo, todas as atividades físicas você controla por ele, ele tem controle de frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, pressão arterial e eletrocardiograma, ele tem um sistema de eletrocardiograma, carregamento wireless, uma bateria muito boa e o principal dele, galera, uma tela AMOLED, uma tela linda, tudo isso custando somente aproximadamente 250 reais, eu digo aproximadamente porque vai depender da cotação do dólar, mas é um preço sim que vale muito a pena, o link vai tá aí pra vocês na descrição do vídeo, eu comprei pelo AliExpress, na mesma loja onde eu comprei, o link vai tá aqui embaixo pra vocês, não é uma loja que me mandou, que me deu de presente, não, eu faço a compra desses produtos pra poder apresentar pra vocês aqui, pode ter certeza que eu sempre busco apresentar o melhor, beleza? Então é isso, galera, deixa já aquele like no vídeo pra você não esquecer depois, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, acompanha aqui as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, principalmente pelo Instagram, onde eu posto muitas novidades sempre pra vocês, inclusive tá rolando um sorteio gratuito, o link vai tá aqui na descrição, de 5 Xiaomi Mi Band 5, o sorteio vai ser agora no próximo sábado, no dia 25, e a foto oficial desse link que eu vou deixar aqui vai levar vocês lá pro canal Katek, no Instagram dele, onde tem a foto oficial da promoção, é muito simples, todo mundo pode participar e é bem tranquilo, beleza? Bora lá então, galera, pra esse unboxing, primeiras impressões, com review inicial do Lenfo SG2, mais um smartwatch, top de linha, com custo-benefício, excelente pra vocês, bora lá, partiu! Tá aqui na mão, galera, a caixinha do nosso smartwatch, esse aqui é o modelo SG2, a gente já pode ver aqui, o watch SG2, fabricante é a Lenfo, é uma marca conhecida, tradicional, já no mercado, quando o assunto é smartwatch, é uma caixa bem simples, tá? Bem pequena, bem compacta, aqui a gente tem algumas informações, código de barra e mais nada, ok? Quando a gente abre aqui a caixinha, a gente já vai ter acesso direto aqui ao relógio, já tá aqui pra vocês poderem ver, olha, um relógio bem bonito, tá? A gente já vai falar sobre ele, vamos remover aqui a pulseira, retirar isso aqui, que sai o relógio junto com a pulseira, vamos deixar aqui de lado e vamos ver o que vem mais aqui na caixinha. Aqui dentro a gente tem o manual e o carregador. O manual dele, galera, é um manual em chinês, tá vendo? Aqui todo em chinês e aqui do outro lado em inglês, ok? Então é um manual bem simples, aqui ele só tem esse QR Code pra você baixar o aplicativo, inclusive a fabricante recomenda você baixar pelo QR Code, ele tá disponível na Play Store, mas é uma versão anterior, então ele recomenda você baixar esse aplicativo aqui direto pelo QR Code do manual, ok? E esse carregador aqui já é um dos destaques do smartwatch, tá? Numa ponta ele tem o carregamento, a conexão, no caso USB normal, e aqui é o carregamento wireless, galera. Aqui você só aproxima, só encosta o smartwatch aqui nele e ele tem esse carregador aqui, o wireless. Deixa eu dar um foco pra vocês aqui, ó lá. Carregamento wireless, tá? Então, muito tópica, qualquer carregador wireless consegue dar carga nesse smartwatch. Agora vamos colocar aqui de lado pra gente poder conhecer melhor o relógio. Aqui, galera, temos as pulseiras dele, né? Pra você poder encaixar em aquela pulseira de engate rápido no cliquezinho aqui. E é uma pulseira no padrão de 20mm, tá? Ele tem uma caixa de 42mm, eu vou pegar já pra vocês, em 42mm. É uma caixa um pouco menor, inclusive, do que o Watch GT2 da Huawei, que tem uma caixa de 46mm. Ele tem uma caixa um pouco menor. Daqui a pouco eu vou colocar no pulso pra vocês. Então essa pulseira é no padrão de 20mm, tá? E aqui tá o relógio, galera, o smartwatch. Olha o acabamento do bicho, como ele é bem construído, como ele é bonito. Ele é todo em black piano, tá? Aqui as laterais dele, né? Todo em black piano. Aqui embaixo ele tem um acrílico, além dos sensores também. Aqui, ó, pronto. Agora dando um foco melhor. Todos os sensores aqui aparecendo, todo em acrílico. Um acabamento muito bem feito. Aqui na lateral ele tem dois botões, que é um botão power. E no caso serve também como botão home. E esse botão aqui de cima é um botão de atalho de acesso rápido às atividades que você, quando tiver com ele ligado, você clicando ali, ele já acessa direto as atividades físicas pra você selecionar e começar a sua atividade. Eu vou colocar a pulseira nele aqui agora e vou ligar ele pra gente já ver como é que fica no pulso. Tá aqui na mão, galera, já todo configurado o nosso smartwatch da Lenfo modelo SG2. Deixa eu dar uma aproximada pra vocês poderem ver aqui a qualidade, a resolução, o brilho dessa tela AMOLED. Olha só que espetáculo, que coisa linda, cara. O smartwatch muito bonito, muito bem construído, muito bem acabado. Uma construção realmente digno de um smartwatch premium, tá, gente? Muito bonito, muito show. A tela tem um formato um pouco arredondado. É uma tela AMOLED de 1.2 polegadas, 390 por 390 pixels, com 326 ppi de resolução. Certificação IP68, você pode realizar suas atividades físicas ao mar, piscina, não tem problema nenhum. Você pode mergulhar com ele, pegar chuva, o que for, de boa. Além do carregamento wireless que eu já falei pra vocês aqui na introdução do vídeo, o wireless charge. Conexão Bluetooth 5.1, você pode conectar ele com iOS ou com Android também. Uma bateria de 230 mAh, uma bateria muito boa. Aqui no fundo, como eu já tinha mostrado também pra vocês, todo em acrílico, ok? Essa bateria de 230 mAh vai te dar aí uma autonomia de 10, 12 dias, 8 dias, depende do uso que você empregar no seu smartwatch, ok? Ele já tá todo em português Brasil, já conectei ele no aplicativo, ele já tá todo traduzido aqui pro português. Ele tem uma caixa um pouquinho menor mesmo, tá, gente? Ele tem aqui 10.9 milímetros de altura, ele é um pouco altinho mesmo aqui na lateral, tá? 10.9 milímetros e aqui, como eu falei, a caixa 42 milímetros aqui de ponta a ponta no relógio. Mas olha o brilho dele, como é que é forte, cara, como é que é intenso. O relógio tá muito bonito mesmo, cara. Eu vou até baixar o brilho dele um pouco aqui, porque senão a gente não vai conseguir ver. Ele tá no brilho máximo, tá vendo? Agora eu botei no brilho mínimo pra vocês poderem acompanhar aí também a tela do smartwatch. Bom, vamos lá começar então, galera. Deixa eu botar ele aqui no pulso e tá aqui já pra vocês no pulso, galera. Aí, ó, como eu falei pra vocês, ele é um pouquinho menor do que o Watch GT 2, mas tem um caimento, um acabamento excelente, tá? Não fica pequeno, não fica feio. Eu não tenho um pulso fino, meu pulso é largo, mas ele não fica ruim, não fica feio, tá? Ele cai muito bem aqui no pulso. Aqui vamos lá começar a brincar, conhecer um pouco mais do nosso smartwatch, ok? Aqui na tela inicial, você clicando, mantendo pressionado, a gente vai mudando aqui as watchfaces. Ele tem algumas opções bem bonitas também. A gente consegue pegar outras opções ele pelo aplicativo, eu já vou mostrar pra vocês. Mas olha só que top, diferentasso, né? Estilosão, muito bonito, muito show. Aqui quando a gente puxa de cima pra baixo, a gente tem acesso aqui ao brilho de tela. Vai clicando aqui, ele vai mudando o brilho de tela. Aqui é o indicador da bateria, ele só indica, né? Com essa circunferência e com a parte interna aqui mostrando a bateria. Aqui é o QR Code pra você escanear e baixar o aplicativo. O aplicativo que a gente já instalou ali no aparelho. E aqui é se ele está conectado ou não no smartphone, no caso aqui, ele está conectado, ok? Esse do lado aqui, beleza? Voltando aqui pra tela inicial. De baixo pra cima, ele dá aqui a temperatura atual, ok? Pra um lado e pro outro, mais nada, beleza? Aqui da esquerda pra direita, notificações. Tudo você consegue configurar pelo aplicativo, o que você quer que notifique pra você ou não. Esse é o padrão de todas as notificações. Com esse símbolo aqui, ele não vai mudar. Seja o WhatsApp, e-mail, seja o que for, vai chegar dessa forma a sua notificação com esse símbolozinho. E você consegue só ler quatro linhas aqui e não consegue responder, ok? Aqui da direita pra esquerda, contagem de passos. Eu resumo aqui, né? Calorias queimadas, distância percorrida. Aqui horas de sono na última noite. Vou te dar o controle todo ali. Aqui, galera, ó. Frequência cardíaca, ok? Vou mostrar todas as telas pra vocês aqui. Aqui a pressão arterial. Aqui agora, oxigênio sanguíneo. E aqui agora, o eletrocardiograma, tá? Muito top. Isso aqui tudo você configura depois e joga lá pro smartphone. Aqui as atividades físicas. Ele tem várias aqui, ó. Corrida, caminhada, ciclismo. Quando você clica nesse botão do meio, ele vai abrir aqui todas as opções, ok? Ele vai abrir as opções. Clicando aqui, ele abre as outras opções que não estavam aparecendo na tela. Clicando aqui, ele volta de novo. Qualquer atividade que você queira, você seleciona também. Tá selecionado aqui com a bolinha branca. Corrida. Então, se você clicar aqui no meio, ele já vai começar. Ele vibra ali o smartwatch. Já começou a contar aqui a sua atividade. Quando você clica aqui embaixo, você dá um cliquezinho, ele dá pause. Se você clicar de novo, ele volta, ele retoma a atividade. Então, se eu cliquei aqui, ele pausou. E aqui, se eu clicar nessa setinha, ele dá como finalizada. Ou aqui, ele exclui, ok? A atividade. Então, ele apaga o registro. Isso serve pra todas as atividades aqui, beleza? Vamos voltar aqui agora. Player de música também. Deixa eu pegar meu smartphone. Já tá aqui o meu smartphone conectado aqui no NCS. Chegou a mensagem. Vamos voltar aqui. Sai da tela. Vamos dar o play aqui. Tá vendo? Já tá tocando ali. Aumentar aqui o volume. Ó. Ele vai aumentando o volume lá, ok? E aqui, vamos baixando o volume. Dá pausa. Dá play. Aumentei o volume. Mudei a faixa. Beleza. Dei pausa de novo. Então, funciona perfeito aqui o controlador de música dele. Quando a gente joga aqui de novo pro lado, ele abre as outras opções. Aqui é buscar o smartphone. Cliquei aqui, ó. Encontrei o smartphone. Cliquei aqui. Ele já para de apetar, ok? Vamos voltar pra tela aqui de novo, que a gente estava. Essa outra opção aqui é pra gente ter o modelo, né? As informações do smartwatch. Aqui você configura alarme, ok? Vamos voltar aqui também. Esse botãozinho roxinho aqui é pra você restaurar os padrões de fábrica, tá? Então, se você clicar aqui e confirmar, ele vai resetar o seu relógio, o seu smartwatch, tá? Você clicando aqui, ele já reseta. Eu não quero resetar. Vamos voltar pra tela aqui. Aqui é o cronômetro, ok? Cronômetro. Vamos voltar. E aqui é o timer. Você configura também o timer. E aqui, clicando no botão do meio, ele abre aqui todas as opções pra gente, que eu acabei de mostrar, além também da parte remota aqui de câmera, tá? Cliquei nela aqui. Cliquei aqui em câmera. Ele já vai aqui. Abri aqui direto já o aplicativo de câmera. Cliquei aqui. Ele já fez a foto, tá? Já tirou a fotografia. Então, mais uma função legal aqui também do relógio. Clicando aqui, ele volta a mostrar pra gente as opções aqui, ok? Voltamos aqui pra tela inicial agora. Então, aqui o que eu poderia mostrar pra vocês de menu, nas atividades e tudo mais, já tá aqui. Como eu falei, o botão de baixo sempre volta pro home. E o botão de cima é um atalho pras atividades físicas sempre. Agora, vamos aqui pro aplicativo, pra vocês poderem ver melhor as funções dele. O aplicativo é esse aqui, ó. H Plus Fit. Quando você abre ele, a gente já tá conectado aqui no relógio. Clicando aqui, ele vai mostrar se tá o percentual de bateria, né? Se tá cheio, se tá vazio e se tá conectado também. No caso aqui, o meu tá conectado. Aqui, levante a mão pra acender a tela. Tá habilitado também. Interruptor de notificação. Você vai selecionar aqui e aí sim aparecem todos os aplicativos, tá? Você escolhe quais aplicativos que você quer que notifiquem pra você ali. Aqui, chave de frequência cardíaca constante. Eu não ativei porque senão consome mais bateria. Aqui em mais, a gente tem as outras opções. Tempo que a tela fica acesa. Lembrete de sedentarismo. Configurações de alarme. O meu gol são as suas metas diárias. Limpar os dados da pulseira. Desligar ou reiniciar. Aqui, versão do firmware. Já tá 1.90. Já atualizei, inclusive. A última versão. E desvincular, você desvincula o smartwatch do seu smartphone. Aqui na tela principal, ele dá um resumo das atividades já realizadas, né? Já registradas aqui nele, no dia. Aqui em exercícios também. Como eu não fiz nenhuma atividade, não tem dado nenhum pra mostrar aqui. Aqui em discar. Ele vai mostrar pra gente as opções de watch face pra você transferir. Clicou em qualquer uma delas aqui, já vai transferir direto pro relógio. E aqui em meu, você tem as suas informações, tá? O seu aparelho, aquela tela eu já mostrei pra vocês ali. Minhas informações, você define aqui seu peso, altura, idade. E aqui em configurações. Limpar cache, modificar a senha do aplicativo. Tem uma senha pra você entrar, quando você cria, quando você baixa ele. Configurações da unidade, se você quer métrica ou polegadas. E é somente isso. E aqui sair, sai do aplicativo. Aqui você pode mudar, botar uma foto sua, uma imagem aqui pra personalizar. Mas é isso, galera. É um aplicativo bem simples, nada muito elaborado, ok? Mas completinho. Você consegue monitorar, na verdade, acessar todos os registros de atividades que você realizou com o seu relógio. Lembrando que ele não tem GPS interno, então você precisa estar com o seu smartphone pra ele poder registrar as atividades todas realizadas. Mas enfim, é um aplicativo que vai te dar todos os resultados e aferições durante as suas atividades. Os relatórios todos você vai ter acesso aqui, beleza? Galera, foi isso então. Tá aqui pra vocês já apresentado o novo smartwatch da Lenfo. Gostei muito dele, o design dele é muito top. O relógio tá lindo mesmo. Ele é um pouquinho menor, como eu falei, do que o meu watch GT2 da Huawei. Deixa eu botar os dois aqui, lá da lado, pra vocês poderem ver. É uma caixa um pouquinho menor. Aqui é uma caixa de 42 e aqui é uma caixa de 46. É um pouquinho menor, mas vocês podem ver que não perdem nada na resolução, na qualidade de tela, de cores. Tá? Muito parecidos. Tá? Uma resolução muito boa desse relógio. E foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, isso ajuda bastante. E compartilhem muito também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!